Hoje tem brincadeira pra tu, 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 hoje tem brincadeira pra tu Vai, toma sua safada, toma, toma sua perversa Não bota a madeira, empurra na boca e pega na tchera Hoje tem brincadeira, putaria, chama as colegas Vamos tacar com jeitinho, tira da boca e bota na tchera Vai, toma sua safada, toma, toma sua perversa Mas bota a madeira, empurra na boca e pega na tchera Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca Pega, tira da boca Bota na tianca Tira da boca Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca Pega, tira da boca Bota na tianca Bota na tianca Tira da boca Repertório novo do MC Essa é mais uma massa Pra tocar em todos os paredões Bota no 51 aí Hoje cobre Pega, tira da boca Tira da boca Bota na tianca Toma sua safada Toma sua perversa Hoje tem brincadeira Putaria chama as colegas Tira da boca Toma sua safada Toma sua perversa Pois bota a madeira Empurra na boca E mete na tianca Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca Pega, tira da boca Bota na tianca Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca Pega, tira da boca Bota na tianca Bota na boca Pega, tira da boca Bota na tianca E aí Pega, tira da boca Bota na tianca Bota na tianca E aí Ricardo Perduza Ó Rocha o nome Pisa E aí 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 Olha o repertório do MC As coisas boas são de graça, irmão O resto é só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da fia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Me beijou na fiança, coisou a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Eu não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da fia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Eu não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Esse swing é bom Esse swing vai se levar pra outra dimensão E o chão cedei, o morador de Uibaí estourado Para dois de porteira Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser sempre já Que cê não quis então sou dardo de obra agora Não é só o teu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando De graça ou pagando Alô Pizeiro Cariri Alô Lucas da Mídia Tamo junto Alô Doutora Catarina E o chão cedei, o morador de Uibaí estourado J.M.C. Portados Alô Pedro Rito Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente de mais um mundo pra você se achar Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser sempre já Que cê não quis então sou dardo de obra agora Não é só o teu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Alô Vivaço na Pob RGV Credo e Alho RGV Eu tava precisando é vício E um forrozinho sem área No meio de um mato Eita, raqueiro Três dias virados no meio da vagaceira Só descendo o cano enquanto sobe a poeira Forrozão no meio do mato Num bolão desmantelado Paredão batendo alto Altamente embriagado Eu tava precisando de um forrozinho sem área Daquele que esquece até o caminho de casa E você percebe o tamanho das cagadas Só quando a poeira baixa Eu tava precisando de um forrozinho sem área Daquele que esquece até o caminho de casa E você percebe o tamanho das cagadas Só quando a poeira baixa Três dias virados no meio da vagaceira Só descendo o cano enquanto sobe a poeira Forrozão no meio do mato Num bolão desmantelado Paredão batendo alto Altamente embriagado Eu tava precisando de um forrozinho sem área Daquele que esquece até o caminho de casa E você percebe o tamanho das cagadas Só quando a poeira baixa Eu tava precisando de um forrozinho sem área Daquele que esquece até o caminho de casa E você percebe o tamanho das cagadas Só quando a poeira baixa Jamais, 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 jamais E o chão cedei Jumorado e o Ibaí Estorado Bota a pinzera O ano se mora com o pinzera do Vagueiro chegou Ô Brasil Pode descer o treo, o vaqueiro tá preparado E o som do paredão só com as novinha do lado Aumenta o paredão, deixa o grave tocar Ah só Deus fizeram ela, bota a pinzera Pode descer o treo, o vaqueiro tá preparado E o som do paredão só com as novinha do lado Aumenta o paredão, deixa o grave tocar Ah só Deus fizeram ela, bota a pinzera Você tá aqui no seu raqueiro Dá uma reboladinha, faz aquele derrante Dez, dez, vaqueirinha, vai sentando devagar Dá aquela sentadinha pro vaqueiro apaixonar Dez, dez, vaqueirinha, senta aqui pro seu raqueiro Dá uma reboladinha, faz aquele derrante Dez, dez, vaqueirinha, vai sentando devagar Dá aquela sentadinha pro vaqueiro apaixonar Eita! Alô, gol do Páscara! Alô, Celta, EMR, tamo junto! Voltou! Foi! Bota na peneira, na venceira, na venceira E o chão cês, o moral de Uibaí, estourado Pode descer o treo, o vaqueiro tá preparado E do som do paredão, só com as novinhas do lado Aumenta o paredão, deixa o grave tocar Ao som desse piseiro, ela bota a parreira Pode descer o treo, o vaqueiro tá preparado E do som do paredão, só com as novinhas do lado Aumenta o paredão, deixa o grave tocar Ao som desse piseiro, ela bota a parreira Dez, dez, vaqueirinha, vai sentando Ai! Dá uma reboladinha, faz aquele derrante Dez, dez, vaqueirinha, vai sentando devagar Dá aquela sentadinha pro vaqueiro apaixonar Dez, dez, vaqueirinha, senta aqui no seu raqueiro Dá uma reboladinha, faz aquele derrante Dez, dez, vaqueirinha, vai sentando devagar Dá aquela sentadinha pro vaqueiro Ou pro vaqueiro Alô, baldeário, arco-íris, tamo junto, hein? Emissão Velha, papai Repertório novo, vai ser Oi, bebê, cadê você? Tô com a proposta aqui pra te fazer E é diferente e um pouco safada Eu bolei um game pra gente zarar lá em casa Mas que maliceia define um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gostar da minha ideia que a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dali E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dali E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Se cair no um Vai no bumbum Se cair no dois Fica pra depois Se cair no três Te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Eu tô com a proposta aqui pra te fazer E é diferente e um pouco safada Eu bolei um game pra gente zarar lá em casa Mas que maliceia define um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gostar da minha ideia que a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dali E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dali E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Se cair no um Tapa no bumbum Se cair no dois Fica pra depois Se cair no três Te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Vitor Gomes Tapa na paga Eita Alô, Laurence, Deus, o moral Uribi, Samorra O bebê É pra tocar no paredão Paredão Pode se preparar Vamos fazer um muir Convidar bichinho Hoje é cabarando sim Volta pra gerar Volta pra descer Cair na putaria Até o dia amanhecer Pode se preparar Vamos fazer um muir Convidar bichinho Hoje é cabarando sim Volta pra gerar Volta pra descer Cair na putaria Até o dia amanhecer Vai desculhambação Só no paredão, pisei de foco, com força e ela joga no bondão E o chancetez, o moral de Uibaí, estourado Ao vivo o sul, na pop RGB O Aguilherme Barros, tamo junto aí Pode se preparar, vamo com o seu muí Vamos me dar bichinho, hoje é cabarendo-se Bota pra parar, bota pra descer Cair na putaria até o dia amanhecer Vamos se preparar, vamo fazer o muí Vamos me dar bichinho, hoje é cabarendo-se Bota pra gerar, bota pra descer Cair na putaria até o dia amanhecer Vai ter esquilhambação, só no paredão, pisei de foco, com força e ela joga no bondão Vai ter esquilhambação, só no paredão, pisei de foco, com força Vai ter esquilhambação, só no paredão, pisei de foco, com força e ela joga no bondão Vai ter esquilhambação, só no paredão, pisei de foco, com força e ela joga no londão É tudo ali Bota da pega O homem sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MC 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 E tá chegando o verão, bora tocar piseiro Mando atrizar para todos os parceiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate novinha jogando a rabarrua Tá chegando o verão, bora tocar piseiro Mando atrizar para todos os solteiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate novinha jogando a rabarrua Flex, flex, sona, trava pau na rabedona Chega pra cá novinha, outro pedido e toma Flex, flex, sona, trava pau na rabedona Aumenta o volume do paradão Flex, 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 sona, trava pau na rabedona Chega pra cá novinha, outro pedido e toma Flex, flex, sona, trava pau na rabedona Chega pra cá novinha, outro pedido e toma Alô, Célio Sousa, todos juntos Que impressionante E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Fui Bata no farró Doutora Catarina, tamo junto Paredinha, panadinha Alô, roubado, tamo junto Alô, Vituri Alguém do volume do paredão E hoje é dia de tomar gelada Vou forrosar no meio da vaquejada Dançar colando com a morena linda Fica com ela de língua com linda Vou ter vida melhor, só que não pra o chão não De zero a dez a mil Meu interiorzão Nós volta pra adorar Nós volta pra descer Nós amanhece o dia E não para de beber Paredão Alô, Juan Douglas Alô, Arthur Valdeiro, tamo junto aí E fizeram é esse E hoje é dia de tomar gelada Vou forrosar no meio da vaquejada Dançar colando com a morena linda Fica com ela de língua com língua Vou ter vida melhor, só que não pra chão não De zero a dez a mil Meu interiorzão Nós volta pra adorar Nós volta pra descer Mas amanhece o dia E não para de beber Porrozão Para a boa no sertão Paridão Porrozão Para a boa no sertão Paranão, porração, barra boa no sertão Paranão, porração, barra boa no sertão Lucas Araújo, damos ajuda aí Eita Patanã pra galera, olhando em si Bota no forrazão E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado Matheus cantou, chegou, foi pra tocar forró, viu? Foi na raquejada que eu te conheci E assim que eu te vi, me apaixonei Agora tô aqui pela milésima vez E já que eu tô apaixonado eu vou até o fim Bora mais eu, é só dizer que sim Eu não ligo mais pra nada e vou dizer bem assim Eu não ligo mais pra nada e vou dizer bem assim Eu vou tirar você desse lugar Olha aqui eu vou te levar pra uma vaquejada Nós dois entre asas, a cavalos de mandara Louve putaria, a dama e o vaqueiro A gente vai formar o casal do divante Eu vou te levar pra uma vaquejada Nós dois entre asas, a cavalos de mandara Louve putaria, a dama e o vaqueiro A gente vai formar o casal do divante Eu me forrói Alô, para o dia dos mulete Bota na praia da raiva Foi na vaquejada que eu te conheci E assim que eu te vi, me apaixonei Agora tô aqui pela milésima vez E já que eu tô apaixonado, eu vou até o fim Bora mais eu, é só dizer que sim Eu não ligo mais pra nada e vou dizer bem assim Eu não ligo mais pra nada e vou dizer bem assim Eu vou tirar você desse lugar Eu vou te levar pra uma vaquejada Nós dois entre asas, a cavalos de mandara Louve putaria, a dama e o vaqueiro A gente vai formar o casal do divante Eu vou te levar pra uma vaquejada Nós dois entre asas, a cavalos de mandara Louve putaria, a dama e o vaqueiro A gente vai formar o casal do divante Que razão que deu certo, viu? A dama e o vaqueiro É pra tocar em todos os vaqueiros Eu vou te levar pra uma vaquejada 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 Eu não vou te levar do hotel, hoje eu vou te comer no matinho Eu não vou levar papel, hoje eu vou comer no matinho, grilinho cantando Eu empurrando, empurrando, grilinho cantando Eu empurrando, empurrando, eu não vou levar papel Hoje eu vou comer no matinho, grilinho cantando Eu empurrando, empurrando, grilinho cantando Eu empurrando, 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 empurrando Eu empurrando, 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 empurrando Eu empurrando , empurrando, empurrando eu empurrando 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 Grilinho cada vez Eu empurrando Grilinho cada vez Giuri do grilinho Eu não vou te levar num hotel Hoje eu vou te comendo nadinho Eu pá Eu empurrando 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 Eu empurrando, empurrando, empurrando Eu empurrando, empurrando, empurrando Olha a lambada de vizinho, fizeram raro, raro, raro Aumenta o volume do paredão, que essa lambada é boa Eita! Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Ou será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Preta, fala pra mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Produza, olha o que você sente por mim Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Ai, 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 ai Preta, fala pra mim Re, rete pra mim Fala o que você sente por mim O que você sente por mim Quai! Fala do nosso vídeo É pra se balançar, viu! Preta 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 Amém. Amém.